Deus vai começar a te mostrar coisas que vai acrescentar a tua fé Deus manda tu se preparar, porque se até agora tu orou e não viu nada acontecer tu vai começar a ver, porque tu tava orando e tu tava dizendo Deus eu tô orando, mas acrescenta minha fé porque eu não estou conseguindo crer tá tão difícil, tá tão impossível, que fica até difícil pra me crer é assim que você tem dito a Deus, tua fé está completamente abalada devido a tudo que está acontecendo quando Maria Madalena foi até o sepulcro de Jesus ela viu que a pedra que cobria o sepulcro estava removida e ela se surpreende com aquilo e ela vai chamar Simão Pedro e outro discípulo pra que eles vejam o que está acontecendo e eles vêm correndo pra se certificar e a Bíblia diz que quando eles chegam lá eles olharam, eles viram e eles creram e o Senhor ele te diz hoje da mesma forma que Maria Madalena se surpreende quando ela vê aquela pedra retirada tu vai se surpreender com o que eu vou fazer tu vai se surpreender com o que tu vai ver da mesma forma que o Simão Pedro e o outro discípulo eles viram e creram tu vai crer porque tu vai ver entender o mistério de Deus da glória a Deus aí do outro lado porque isso é forte o Senhor te diz assim eu vou te mostrar e tu vai começar a crer tua fé será acrescentada a partir de agora porque tu dizia acontece na vida de todo mundo o milagre chega pra todos mas eu não vejo acontecer na minha vida eu não vejo acontecer na minha casa e o Senhor te diz assim te prepara porque tu vai ver te prepara porque grandes coisas vão acontecer e tu vai se surpreender então descansa o teu coração porque a tua falta de fé não vai te impedir de alcançar o que o Senhor tem preparado pra tua vida o Senhor te diz vou eu te mostrar e não vai demorar não vai tardar só espera porque será rápido e o Senhor te diz assim vou eu te mostrar e será em poucos dias é resposta e confirmação de Deus pra tua vida hoje acontecerá e será em poucos dias Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe